Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a esta videoaula de Eletrônica Aplicada 1. E hoje a gente vai apresentar a introdução ao tema de diodos. Então a gente vai começar a tratar da primeira parte da teoria dos diodos. Então, quais são os objetivos dessa nossa videoaula? A gente identificar os parâmetros de um diodo, os seus terminais, positivo e negativo. Desenhar a curva do diodo, identificar seus pontos significativos, descrever as características de um diodo ideal e entender o que é que a gente está considerando um diodo ideal. Entender outras aproximações, como a segunda e a terceira aproximação. A gente vai ver detalhes disso muito em breve. E encontrar as principais características de um diodo, identificar essas características em uma folha de dados, em um datasheet. Então, a primeira coisa que a gente precisa mencionar aqui, é que diferente de outros componentes que a gente estuda no mundo da eletricidade, a gente vai descobrir que o diodo não tem essa característica aqui de ser um dispositivo linear. Ou seja, se a gente toma como referência um resistor, e a gente liga ele em uma bateria, então, a gente vai ver que com o aumento da tensão, a gente vai ter um aumento linear da corrente observada, considerando que a resistência vai se manter constante. Então, é isso aqui que eu estou chamando de um crescimento, de um aumento da quantidade de corrente que é linear. No caso do diodo, a gente não observa com o aumento da tensão, esse comportamento tão linear assim. E, como a gente já viu nas últimas videoaulas, a barreira de potencial que aparece na junção PN, ela é a grande responsável por essa não linearidade. Ela é que faz com que você tenha uma curva aí no meio do gráfico de tensão por corrente, que definitivamente não é algo que vai ser uma reta nesse gráfico. Então, vamos começar a estabelecer algumas coisas. O diodo é esse componente eletrônico onde a gente utiliza duas partes de semicondutores dopado, uma parte com a dopagem do tipo P e outra parte com a dopagem do tipo N, que vão formar essa junção PN, que é responsável pelas principais características desse componente. Então, isso aqui, quando a gente interconecta esses semicondutores a dois terminais metálicos, que são seus eletrodos, utilizados para conectar esse componente ao nosso circuito, então a gente está dizendo que isso aqui é um diodo. Um diodo retificador é uma das variantes do diodo, é provavelmente a variante mais comum, mas a gente vai detalhar por que ele é chamado de retificador um pouco mais à frente, em videoaulas futuras. O diodo tem esses dois terminais que recebem nomes, e aqui eu preciso fazer uma primeira observação. Esses são nomes com origem na química, é o ânodo e o cátodo. Sendo que na área de eletrônica existe uma tendência a gente se referir a esses terminais como ânodo e cátodo. Então, não vou entrar muito no mérito da linguística aqui. Uma possível explicação, talvez, para isso, seja a versão em inglês dessas palavras, que são anode e cathode, que depois foi adaptado para anodo e cátodo, não sei. Mas, de qualquer forma, aqui nessas nossas videoaulas, a gente vai manter essa tendência da área e a gente vai se referir a isso como anodo e cátodo. Só para deixar claro aqui essa possível discrepância que alguns de vocês possam perceber com relação a como esses termos são pronunciados. Mas, o anodo, a gente associa à parte desse diodo que é dopada do tipo P. E o cátodo é a parte do diodo que é dopada com o tipo N. Ok? Aí, algumas definições importantes. Num esquemático de um circuito, o símbolo do diodo é esse aqui, é essa seta indicando o sentido convencional da corrente com uma barrinha no lado negativo. Certo? Então, essa barrinha que tem aqui na ponta da seta é a que nos indica onde está o cátodo e o outro lado seria o anodo. Quando a gente está falando de um diodo feito à base de silício, a gente sabe que existe uma barrilha de potencial cuja tensão pode ser medida de aproximadamente 0,7 volts. Quando a gente está lidando com um componente físico, discreto, ele geralmente tem esse formato cilíndrico com uma faixa colorida em uma das pontas e essa faixa colorida indica qual é o cátodo. Então, nesse caso aqui, dá para ver claramente que esse lado direito da figura, esse terminal que tem aqui, é o cátodo. E, no mundo real, um diodo retificador tem essa aparência, a gente percebe que existe uma faixa metálica aqui em uma das pontas e esse é um indicativo de que esse é o terminal do cátodo. Quando a gente interconecta um diodo a um circuito, então a gente pode ter dois tipos de polarização, direta e reversa. O polo negativo na polarização direta é ligado no cátodo. O polo negativo da fonte é ligado no cátodo e o polo positivo da fonte é ligado no anodo. Enquanto que na polarização reversa, a gente vai inverter isso. O polo negativo da fonte vai ser ligado na parte positiva, dopagem positiva do diodo, que é o anodo, e o polo positivo da fonte vai ser ligado na parte negativa, que é o cátodo. Então, vamos ver se a gente está entendendo bem o que está sendo apresentado até agora. nesse circuito, qual é a polarização que está sendo utilizada? A gente tem aqui a nossa bateria, o resistor e o diodo. A gente está vendo muito claramente que o terminal negativo da bateria está ligado nessa ponta aqui do diodo, que contém uma faixa colorida. Aí a gente acabou de ver que essa faixa em um diodo, ela representa que esse terminal é o cátodo, é o terminal negativo, da dopagem do tipo N. e o outro terminal está ligado no anodo positivo da bateria. Então, essa ligação, dopagem positiva com terminal positivo, dopagem negativa com terminal negativo, é o que a gente está chamando de polarização direta. No gráfico agora mais realista, da relação entre corrente e tensão sobre um diodo, então a gente vê que ele possui duas curvas aqui bem notórias. Esse lado aqui da tensão positiva é onde a gente está com uma polarização direta e esse lado com a tensão negativa sobre um diodo é quando a gente diz que a polarização é reversa. Na direta, existe um joelho após o qual, após um linear de tensão, a gente tem um crescimento significativo da quantidade de corrente, que vai precisar ser limitado depois para a gente não danificar o diodo. Essa é a função de um resistor, por exemplo, no circuito anterior. E no caso de diodo de silício, essa barreira de tensão aqui desse joelho é aproximadamente 0,7 volts, quando o semicondutor utilizado é o germânio, então é aproximadamente 0,3 volts. Enquanto que do lado reverso eu preciso aplicar, em geral, várias dezenas de volts ou até centenas para poder causar a ruptura desse diodo e é quando eu vou observar uma quantidade significativa de corrente no sentido reverso. Porque, normalmente, na polarização reversa, eu não observo uma quantidade significativa de corrente atravessando o diodo. E essa que é a grande sacada do diodo. É ele permitir que eu passe corrente em um sentido, no sentido da polarização direta, mas eu não passe corrente no sentido reverso. Então, acima da tensão de joelho, a corrente aumenta rapidamente no sentido da polarização direta. E uma vez que a gente vença essa barreira de potencial, então, o que vai inclinar um pouco para a direita, da reta de corrente, nesse gráfico de corrente, por tensão, é a resistência inerente ao próprio diodo. Do contrário, seja que não tivesse resistência nenhuma, então, essa corrente cresceria no sentido puramente vertical. E essa resistência, que a gente chama aqui de resistência de corpo do diodo, ela é dada pelos materiais, dependendo das dopagens tipo P e N utilizadas. Então, por isso que a gente disse que a resistência de corpo, a resistência aqui do Bari, do diodo, ela é a soma da resistência do semicondutor dopado com tipo P, mais a resistência do semicondutor dopado do tipo N. valendo destacar aqui que essa resistência de corpo tende a ser bem baixa, geralmente em torno de 1 Ohm. Então, por isso que a gente dificilmente vai estar em um nível de corrente seguro se a gente conecta um diodo em uma bateria e não tem mais nenhuma outra fonte de resistência no circuito sem ser a própria resistência de corpo do diodo. E falando em queimar diodos, é importante que a gente conheça qual é a máxima corrente que pode atravessar um diodo porque em condições mais elevadas, e aí a gente vai ver que o aumento da temperatura faz com que o diodo se torne menos tolerante a uma passagem forte de corrente e isso além disso também vale destacar que o aumento da temperatura faz com que eu tenha uma menor barreira de potencial. A gente discutiu isso quando a gente estava fazendo uma apresentação sobre a teoria por trás dos semicondutores. Então, isso tudo pode fazer com que a gente até sem querer até em uma situação mais específica exceda essa corrente máxima e termine destruindo o componente. E essa é uma informação que a gente encontra na folha de dados do componente. Normalmente, isso aqui está listado como IFmax, o F vem de forward, é a corrente no sentido direto, ou IO, que é a corrente de saída do output e por aí vai. Normalmente, a gente tem uma indicação muito clara como nesse exemplo que a gente está vendo aqui. Ele tem uma corrente de saída retificada que é tipicamente de 200 mA. Ele determina que uma corrente direta máxima tolerável por esse diodo seria de 500 mA. E se a gente está falando de picos de corrente recorrentes, quando a gente tem, por exemplo, um sinal que é mais pulsante, então, ele tem esse pico que fica se repetindo e ele tolera até picos de 600 mA. Mas isso são limites máximos dos quais um bom engenheiro, uma boa engenheira vai tender a se afastar bem para não correr o risco de até flutuações de temperatura nos levarem a violar esses limites aqui. E para que a gente mantenha essa corrente sob controle, então, tipicamente, a gente vai colocar um resistor aqui no nosso circuito. E com isso, a gente vai garantir que esse resistor vai ser um limitador da corrente que vai atravessar o diodo. E a gente pode, inclusive, determinar qual é a corrente que está circulando por aqui. Essencialmente, a tensão da minha fonte VS, a tensão da minha source aqui, menos a tensão do diodo porque aqui eu vou ter uma barreira de potencial que vai poder ser enxergada com uma pequena bateria ligada em antissérie no meu circuito. Então, eu tenho, por exemplo, aqui mais 5 volts e aqui desse lado eu tenho mais 0,7 volts aproximadamente se a gente está falando aqui de um diodo de silício. Então, a diferença de tensão aqui aplicada sobre esse resistor seria esses 5 volts menos o 0,7 isso tudo dividido pela resistência vai nos dar corrente pela lei de Ohm que a gente já conhece muito bem. Ok? A gente também tem o conceito da dissipação máxima de potência porque assim como o resistor de Ohm tem uma potência de dissipação máxima que ele não deve aceder sob o risco da gente danificar o componente. E a dissipação máxima ela pode ser calculada pelo produto entre a corrente que está passando pelo diodo e a tensão que está sobre o diodo geralmente essa tensão aqui é determinada pela barreira de potencial dele. Aqui novamente na folha de dados peço para vocês ignorarem essa parte destacada o que a gente está focando agora é nessas características térmicas aqui e a gente tem o símbolo aqui da dissipação máxima de potência que é de 500 miliwatts e uma observação que existe um decaimento desse máximo de potência dissipada em temperaturas acima de 25 graus celsius ou seja para cada grau celsius acima de 25 então a gente deve subtrair 3,33 miliwatts dessa potência máxima que pode ser dissipada ou seja quanto maior a temperatura no diodo menor é a potência máxima que pode ser dissipada no mesmo vamos dar uma olhada em alguns exemplos para ver se a gente está acompanhando bem os conceitos apresentados até então vamos supor que um diodo tenha uma resistência do semicondutor dopado do lado p de 0,13 ohm e uma resistência do semicondutor dopado do tipo n de 0,1 ohm qual o valor da resistência do corpo essa é para ser mais direta a gente sabe que a resistência de corpo do diodo ela é a soma das resistências dos semicondutores dopados que compõem esse diodo então para encontrar essa resistência de corpo aqui basta que eu faça a soma 0,13 ohm mais 0,1 ohm então eu tenho uma resistência de corpo para esse diodo de 0,23 ohm a gente vai ver essa resposta no próximo slide mas tem uma outra questão logo a seguir que pede para que a gente determine a corrente e nesse pequeno circuito aqui dado que a tensão da minha fonte é 10 volts a tensão aqui da barreira de potencial do diodo é de 0,7 volts e a minha resistência é de 1 kohm então aqui é uma aplicação bem direta daquilo daquilo que a gente viu há um slide atrás se minha memória não está falhando que é eu vou calcular a diferença de tensão aqui nesses terminais do meu resistor no caso 10 volts menos 0,7 volts dividir pela resistência que é de 1 kohm e o resultado disso vai ser a minha corrente então aqui só esclarecendo 10 volts menos 0,7 volts vai resultar no 9,3 volts dividido por mil ohms mil ohms então a gente vai ter uma corrente de 9,3 miliamperes se a gente quisesse calcular qual é a potência desculpa isso aqui é a próxima questão a tensão num diodo vamos supor que é 0,93 volts quando a corrente é de 1 ampere e aí ele pergunta qual é a potência de dissipação nesse cenário aí a resposta está aqui eu passei lotado por aquela questão mas a gente sabe que é um produto da tensão sobre o diodo pela corrente que está atravessando ele no caso a potência que é de 0,93 agora vamos conversar um pouco sobre aproximações sobre o modelo matemático que a gente utiliza para prever o comportamento do diodo em um circuito para que a gente possa adequar esse modelo para diversas situações para que a gente não use um modelo desnecessariamente complicado para casos que a gente tem uma tolerância maior a eventuais erros de cálculo e por outro lado a gente também não use um modelo simples demais que propicia uma maior discrepância entre aquilo que é calculado e aquilo que vai ser mensurado quando construir o circuito quando na verdade o circuito precisava de uma precisão maior na concepção dele então por esse motivo a gente aprende aproximações uma primeira aproximação geralmente é a aproximação mais simples aqui vai ter um cálculo mais trivial mas que não vai ser tão precisa ou seja eu tenho um erro de cálculo maior um nível de discrepância maior entre aquilo que eu calculei e aquilo que eu vou observar no circuito e eu tenho segunda aproximação terceira aproximação e à medida que eu vou avançando nessas aproximações eu vou tornando o meu modelo matemático um pouco mais complexo mas por outro lado eu vou reduzir o erro do cálculo em comparação àquilo que eu vou observar no circuito que empregue um diodo propriamente dito então a primeira aproximação é essa que a gente diz em que o diodo ele é ideal num diodo ideal ele se comporta como um curto circuito se eu uso uma polarização direta ou seja usando a polarização direta eu posso considerar que o meu diodo é um condutor simples de cobre ele é um fio ele vai simplesmente conectar um ponto A um ponto B sem resistência sem nada e na polarização reversa eu considero que ele é um circuito aberto ou seja eu não observo nenhuma passagem de corrente ok então como é que ficaria a curva desse diodo ideal ela seria assim se a tensão aqui ela for puxada para o positivo eu não vou ter uma variação de tensão aqui no diodo mas eu vou ter o aumento da corrente aqui e isso vai ser completamente sem nenhuma restrição não estou considerando nenhuma resistência aqui e se a tensão aplicada for negativa aí eu vou ter nenhuma passagem de corrente como circuito aberto mesmo até uma tensão limite onde eu teria uma ruptura desse diodo ok a gente observa que a relação entre corrente e tensão continua sendo não linear eu tenho dois segmentos de reta não é uma reta só por esse motivo isso é uma relação não linear e a barreira de potencial nesse diodo eu estou considerando que é zero mesmo sabendo que na prática existe uma barreira de potencial resultante da junção PN mas eu estou fazendo de conta que nessa primeira aproximação ela não existe então percebam que é dessas simplificações que vão tendo as diferenças entre aquilo que eu calculo e aquilo que eu realmente observo o que eu estou fazendo de conta nesse primeiro modelo mais simples que não tem uma barreira de potencial quando na verdade ela existe eu estou fazendo de conta que não existe uma resistência de corpo do diodo quando na verdade ela existe também e tudo isso vai influenciar mais ou menos na corrente que a gente vai observar em um dado circuito ok então um exemplo aqui mais prático eu tenho uma fonte de 10 volts ligada ao resistor de 1 km que por sua vez está em uma polarização direta positivo com o anodo negativo aqui o terra está ligado no catodo então eu vou ter uma observação aqui de uma corrente de 10 mA que vai ser simplesmente os 10 volts aplicado totalmente aqui sobre esse resistor é como se o diodo não tivesse nenhuma barreira de potencial então vai ser 10 volts sobre 1000 ohm que é 10 mA e na polarização reversa então essa ligação aqui do terminal positivo da bateria com o catodo e o anodo ligado aqui no terra vai fazer com que esse diodo se comportasse como uma chave aberta e nesse caso o meu circuito está aberto logo eu não vou observar nenhuma passagem de corrente aqui e se eu for medir a tensão entre essa ponta aqui do meu resistor e o terra eu vou observar os 10 volts aqui da minha bateria que é algo bem característico do circuito quando ele está aberto ok deixando claro que não é possível a fabricação de um diodo ideal ele é um modelo matemático uma aproximação do comportamento de um diodo de verdade uma aproximação bem simples até mas isso aqui não pode ser fabricado o mais perto que eu consigo chegar disso é se eu tiver por exemplo uma chave que quando o diodo está na polarização direta a chave está fechada e aí ela está se comportando como um curto e olha que mesmo numa chave de verdade a gente sabe que a chave pode não se comportar exatamente como se fosse um fio mas enfim são detalhes e quando eu estou na polarização reversa é como se essa chave estivesse aberta e aí sim o circuito ele está aberto aí um exercício para ver se a gente continua entendendo bem as coisas utiliza a aproximação do diodo ideal para calcular a corrente na carga onde a carga é esse resistor aqui tá certo geralmente aqui nas aulas eu vou chamar de carga a parte do meu circuito que precisa ser alimentada com a corrente com tais e tais características para que o circuito ele possa funcionar fazer seja lá o que ele tenha que fazer nesse caso aqui a carga ela está representada como um simples resistor de 1 kOhm então eu quero saber qual é a corrente nessa carga qual é a tensão nessa carga qual é a potência na carga qual é a potência no diodo e aqui o diodo é desse tipo aqui o N4001 e a potência total certo considerando diodo e carga ok que está sendo consumido dissipada aqui do que a minha bateria está fornecendo então como é que eu calculo essas coisas bom eu preciso eu posso começar determinando a corrente pela lei de Ohm então eu vou ter que esse diodo desculpa vamos por partes a polarização é direta porque o anodo está ligado no lado positivo da tensão e o catodo está ligado no terra que representa um decaimento da tensão então isso aqui é a polarização direta se eu estou utilizando a aproximação ideal então é como se esse diodo não existe e o circuito fosse assim então esse é o primeiro passo aí sim a gente vai começar a aplicar as relações da eletricidade que a gente já conhece nesse caso aqui toda a tensão está aplicada sobre o resistor então para descobrir a corrente que está circulando aqui eu simplesmente utilizo tensão é igual a resistência multiplicada por corrente então eu vou descobrir que a corrente vai ser os 10 volts dividido pelo 1000 Ohm que é 0,01 A ou 10 mA para eu descobrir qual é a tensão bom isso aqui está mais claro basta olhar para a figura para ver que os 10 volts estão aplicados diretamente aqui sobre esse resistor então a tensão na carga é 10 volts a potência na carga é a relação entre a tensão e a corrente a relação não desculpa o produto da tensão pela corrente então vai ser os 10 volts que estão sobre o resistor multiplicado por uma corrente de 0,01 A que me dá 0,1 W e a potência no diodo que não está representado aqui mas na figura anterior a gente viu que ele existe mas eu estou usando uma aproximação ideal onde não existe barreira de potencial então não existe nenhuma tensão associada ao diodo propriamente dito e como a potência dissipada pelo diodo é o produto dessa tensão pela corrente que está atravessando ele então vai ser 0 V multiplicado por essa corrente de 0,01 A que me dá 0 W de tensão dissipada no diodo então não existe nenhuma tensão sendo dissipada lá e com isso a potência total que está sendo consumida aqui da minha bateria é de 0,01 W por esse modelo da primeira aproximação que é do diodo ideal existe ainda a segunda aproximação onde eu passo a considerar uma barreira de potencial então quando a gente está falando de um diodo de silício essa barreira é de 0,7 Volt quando a gente está falando de um diodo de germânio então essa barreira é de 0,3 Volt então o que eu estou fazendo aqui na prática é somente deslocando esse segmento de reta vertical do lado da polarização direta ou seja eu não tenho corrente até que eu atinja pelo menos o 0,7 Volt aqui sobre o diodo para igualar a barreira de potencial dele a partir daqui eu tenho um crescimento sem nenhuma limitação sem nenhuma resistência para essa corrente e do lado reverso continua a mesma coisa eu continuo encarando o diodo como uma chave aberta então quando eu considero essa barreira de potencial nesse modelo e apenas essa barreira de potencial o resto eu herdo tudo da aproximação primeira do diodo ideal então eu digo que eu estou utilizando a segunda aproximação então eu vou enxergar esse diodo como uma chave aberta seguida de uma bateria em antissérie de 0,7 Volt quando eu estou utilizando a polarização reversa ou um fio um curto circuito seguida de uma bateria em antissérie de 0,7 Volt no caso do diodo silício quando eu estou utilizando a polarização direta então vamos pegar o mesmo exemplo que a gente viu anteriormente e agora vamos aplicar a segunda aproximação ao invés da primeira e ver o que mudou no nosso cálculo então vamos lá a polarização aqui continua direta lado de maior tensão está aplicado aqui no meu anodo menor tensão está aplicado aqui ao meu catodo então isso aqui é uma polarização direta e nesse caso eu posso enxergar esse diodo como sendo um fio seguido de uma bateria em antissérie aqui de 0,7 Volt então vou enxergar o circuito desse jeito aqui então como é que eu calculo a tensão que está sobre esse resistor bom agora vai ser 10 Volt menos o 0,7 Volt dessa bateria em antissérie então nesse terminal aqui eu vou ter 9,3 Volt do outro lado o Terra ou seja 0 Volt a referência então eu vou ter 9,3 Volt sobre a minha carga e a corrente vai ser 9,3 Volt dividido pela resistência de 1 Kilo Ohm que vai me dar 9,3 mA o que é diferente dos 10 mA que eu tinha calculado na aproximação ideal essa diferença de 0,7 mA ela é significativa ou não é? a resposta para isso depende depende de quão sensível é o teu circuito é o dispositivo que você está desenvolvendo essa variação de corrente vão ter casos em que essa diferença não é relevante vão ter casos que ela é muito relevante então é com base nesse tipo de coisa como a gente vai discutir um pouco mais adiante que a gente escolhe que a aproximação a gente vai utilizar com relação ao cálculo das potências então na carga vai ser a tensão sobre a carga que é 9,3 V ou triplicado pela corrente atravessando a carga que é 9,3 mA que vai me dar uma potência de 86,5 mW já no diodo eu não estou mais naquela situação onde a tensão do diodo é 0 V que aconteceu no diodo ideal agora eu tenho uma barreira de potencial no diodo de 0,7 V eu tenho essa tensão associada ao diodo nesse caso eu vou multiplicar essa tensão pela corrente que está circulando aqui que é de 9,3 mA e eu vou ver que o diodo está dissipando 6,51 mW nesse caso a potência total sendo dissipada é a soma disso aqui que é aproximadamente 93 mW ok? a gente ainda tem uma terceira aproximação onde eu continuo não tendo corrente até que eu atinja um valor mínimo de 0,7 V sobre o diodo a partir desse ponto a tensão aumenta proporcionalmente com a corrente mas agora a minha reta está um pouco inclinada porque eu tenho uma pequena resistência associada aqui que é justamente a resistência de corpo do diodo e do lado reverso eu continuo enxergando o diodo como uma chave aberta nessa terceira aproximação então eu vou enxergar o diodo desse jeito aqui se eu estiver utilizando a polarização reversa é uma chave aberta seguida de uma bateria antissérie referente à barreira de potencial do diodo mais um resistor aqui de mais ou menos um ohm que é a resistência de corpo desse diodo enquanto que na polarização direta eu vou ter um curto é um fio aqui seguido da bateria antissérie 0,7 volta no caso do diodo silício 0,3 volta no caso do diodo germânio seguido de um resistorzinho cuja resistência equivale à resistência de corpo do diodo então aqui por exemplo como é que fica o cálculo da tensão do diodo agora essa tensão do diodo não é mais somente a tensão da barreira de potencial porque a interação de uma corrente elétrica por essa resistência multiplicada por essa resistência aqui vai fazer com que eu tenha o aparecimento de uma tensão aqui também então isso vai fazer com que a tensão do diodo ela aumente por conta dessa resistência de corpo e isso é algo que vai nos aproximar de algo mais realista porque sim na prática essa resistência aqui associada ao diodo de fato existe e isso vai influenciar na tensão associada a isso componente e aí eu tenho que essa tensão no caso do diodo de silício passa a ser calculada como 0,7 somada com essa tensão aqui dessa resistência de corpo que pode ser calculada pela corrente que está atravessando o diodo multiplicada pela resistência de corpo desse diodo e aí a gente volta para aquele exemplo na terceira aproximação como é que essas coisas nesse circuito podem ser recalculadas então primeira coisa que a gente precisa perceber continuamos numa polarização direta então isso aqui vai ser substituído por um fio seguido de uma bateria de série de 0,7 volt seguido de um resistor aqui com uma resistência de corpo e a gente está considerando nesse exemplo a resistência de corpo como sendo 0,23O ok? que foi inclusive a resistência de corpo que a gente calculou em um exemplo passado então como é que ficam esses cálculos nesse cenário aqui? bom a corrente praticamente não vai mudar porque a tensão sobre esse resistor continua essencialmente a mesma sendo que os 9,3V mas aí a resistência vai ser 1.000Ohm somado com a resistência de corpo do diodo que é 0,23Ohm então isso aqui vai me dar aproximadamente os mesmos 9,3M que eu tinha no meu exemplo anterior lá da segunda aproximação a tensão aqui no resistor ela é aproximadamente 9,3V a potência na carga continua sendo aproximadamente 9,3V multiplicado por aproximadamente 9,3M que vai me dar os meus mesmos 86,5M agora a tensão no diodo mudou levemente que agora eu tenho que a tensão no diodo vai ser esse 0,23Ohm multiplicado por 9,3M que vai me dar 0,002V que vão ser associados a esse resistor aqui note que é por isso que eu nem considerei que a tensão sobrecarga mudou porque o que está ficando de tensão aqui nesse resistor é 0,002V 2mV então se eu somo isso com a minha tensão da barreira de potencial eu vou ter que a tensão no diodo é de 0,702V e eu multiplicando isso aqui para calcular a potência dissipada no diodo a potência do diodo agora é 0,702V multiplicado por esse 9,3V da corrente que está atravessando o diodo 9,3M então vou ter que a potência é de aproximadamente 6,53MW totalizando 93MW sendo drenado da minha bateria então a diferença é muito pequena mas essa diferença pode ser relevante em alguns cenários o que nos leva a pergunta qual aproximação a gente deve utilizar quando nós estivermos projetando o circuito analisando o circuito então a gente tem que considerar algumas coisas quando os erros são aceitáveis por exemplo eu estou procurando um defeito eu não estou interessado em valores muito precisos mas eu estou fazendo alguns pequenos cheques de sanidade para saber se o comportamento que eu estou observando as coisas que eu estou medindo mensurando em um circuito elas tem um mínimo de sentido então para essa primeira abordagem eu posso usar uma primeira aproximação para prever valores e verificar se o que eu estou observando realmente está batendo com aquilo que é previsto e essa previsão pode ser feita tranquilamente com uma primeira aproximação nesse cenário onde eu estou procurando defeitos quando eu estou no extremo oposto eu estou em um sistema que é muito sensível à variação de correntes para isso eu passei a utilizar resistores de alta precisão eu saí daquele mundo dos meus resistores mais amplamente encontrados por aí que eles têm uma tolerância maior e com isso eu não tenho um resistor garantindo um valor tão específico assim eu tenho por exemplo uma tolerância de 10% do valor nominal do resistor quando eu não estou nesse cenário quando eu realmente estou utilizando resistores de alta precisão onde os erros de intolerância de tipo 1% então cabe utilizar uma terceira aproximação porque a resistência de corpo do diodo pode se tornar relevante pode fazer uma diferença então já que existe essa preocupação natural com uma precisão na hora de determinar as resistências para eu poder determinar correntes então eu preciso talvez usar a terceira aproximação e quando eu estou em uma situação intermediária ou seja eu estou fazendo um projeto eu não estou em um cenário tão tolerante quanto fazer uma análise de defeito para eliminar e eu também não estou num cenário em que existe essa preocupação de sermos tão precisos com as resistências então eu vou utilizar a segunda aproximação e geralmente essa segunda aproximação ela termina sendo muito utilizada na hora da gente fazer um projeto inicial de circuitos aí recapitulando algumas coisas na terceira aproximação a gente determina a corrente que está atravessando o diodo numa polarização direta fazendo essa diferença entre a tensão da minha fonte da minha bateria pela tensão da barreira de potencial do diodo isso tudo dividindo pela resistência da minha carga mais a resistência de corpo do próprio diodo daí vamos olhar qual é o impacto que as aproximações têm nos nossos cálculos quando eu tenho por exemplo valores de baterias diferentes quando eu estou usando um diodo ideal quando eu estou utilizando a primeira aproximação e a minha bateria de 3,5 volt eu vou deixar de descontar certo dessa tensão aqui desse numerador dessa relação na hora que eu estiver calculando a corrente eu não vou subtrair 0,7 volt porque no diodo ideal a tensão associada ele é 0 então vou só ter a tensão da minha bateria então quando essa minha bateria é 3,5 volt eu deixar de considerar 0,7 volt faz com que o meu erro de cálculo seja de 20% e isso é um erro grande isso aqui não é tolerável é um erro de 20% é um erro grande demais a gente vai tentar sempre limitar os nossos erros a 5% alguma coisa acima de 5% já não é mais tolerável para essa abordagem de engenharia que a gente vai utilizar aqui na nossa disciplina que o autor no livro que a gente está usando por base ele também usa ele limita erros de cálculo a 5% 7 volts de bateria quando eu deixo de considerar 0,7 volt de uma barreira de potencial de um diodo é um erro de 10% aqui ainda está alto esse erro só passa a ser tolerável quando eu estou utilizando uma tensão na minha fonte na minha bateria acima de 14 volts isso aqui pode ser um problema porque dispositivos circuitos eletrônicos que utilizam tensões abaixo de 14 volts são bem comuns até então é por esse motivo que para projeto desses circuitos é um pouco mais raro a gente está em uma zona de conforto para usarmos a primeira aproximação na hora da gente fazer esse projeto por outro lado no outro extremo quando a gente considera que o valor da resistência da carga é muito maior do que a resistência de corpo então os erros introduzidos pelo uso de um diodo ideal ao invés de usarmos uma terceira aproximação que levaria em consideração a resistência de corpo eles já são impactados em cenários mais específicos por exemplo quando eu estou num cenário onde a resistência da minha carga é 5 vezes a resistência de corpo do diodo aí sim eu tenho um erro muito alto 20% sendo que considerando que uma resistência de corpo do diodo ela vai girar em torno de 1 ohm então eu estou dizendo que a minha carga ela tem uma resistência de 5 ohm e isso é um cenário muito incomum geralmente a resistência da carga ela tende a ser consideravelmente maior do que 5 ohm é por isso que é um pouco raro a gente estar nessa situação aqui onde a relação entre a resistência da carga e a resistência de corpo do diodo seria tão a diferença seria tão pequena e isso levaria realmente a um erro de cálculo mais alto a partir do momento que eu chego aqui nesse ponto onde a resistência da minha carga é pelo menos 20 vezes maior do que a resistência de corpo então vamos considerar aproximadamente 20 ohm então eu não considerar a resistência de corpo vai inserir um erro de 5% ou menos nos meus cálculos é por esse motivo que é um pouco menos frequente eu realmente estar tão preocupado em utilizar uma terceira aproximação e é por isso que a segunda aproximação tende a ser adequada considerando que a resistência de corpo é de 1 ohm e enquanto eu tiver uma resistência de carga maior do que 20 ohm então esse erro vai ficar limitado a 5% mas as tensões geralmente não são tão maiores do que 0,7 volts e é por isso que eu não me sinto tão confortável em uma situação de projeto de simplesmente utilizar uma aproximação ideal geralmente eu quero sim considerar essa aproximação de 0,7 volts para a nossa disciplina a gente vai convencionar o seguinte se em uma questão em uma atividade prática que eu precise que vocês façam uma análise sobre um circuito se eu não mencionar nada então vocês podem utilizar a segunda aproximação por padrão do contrário eu serei específico eu vou dizer utilize a aproximação ideal aí nesse caso você deve empregar a primeira aproximação ou então utilize a terceira aproximação e aí você já sabe o que fazer vai empregar a terceira do contrário se eu não digo nenhum nem outro pode usar a segunda sem problema vamos falar um pouquinho sobre verificação de defeitos em um diodo como é que eu posso saber se um diodo ele está com um defeito eu posso utilizar um homímetro se eu tenho um homímetro isso pode ser utilizado e eu vou medir a resistência em uma polarização direta em uma polarização reversa desse diodo e o resultado que eu estou esperando para um diodo convencional retificador é que a diferença a relação entre a resistência observada na polarização reversa e a resistência observada na polarização direta seja de pelo menos mil para um a resistência medida quando eu coloquei o diodo em uma polarização reversa seja pelo menos mil vezes maior do que a resistência que eu medi em uma polarização direta isso é esperado e isso indicaria que o meu diodo está funcionando bem quando eu tenho defeitos geralmente eu vou ter uma dessas três coisas acontecendo ou eu vou ter uma resistência extremamente baixa em ambos os sentidos eu vou ter uma resistência baixa quando o meu diodo está na polarização direta e também na reversa nesse caso eu tenho uma indicação de que o diodo está em curto ele não está fazendo o trabalho dele é como se eu tivesse um fio ou uma solda que está simplesmente passando direto pelo diodo e a junção PN não está fazendo nada eu posso ter uma situação onde eu tenho uma alta resistência em ambos os sentidos então a resistência é muito alta na polarização direta e na polarização reversa isso aí seria um indicativo de que o meu diodo na verdade está aberto então ele está como se fosse rompido e se eu insiro ele em um circuito então eu meio que vou abrir o circuito naquele ponto como se fosse uma chave aberta e eu posso ter uma situação intermediária onde que no sentido reverso a resistência ela está um pouco baixa ela está abaixo daquela relação 1000 para 1 que eu esperaria em um diodo que está funcionando de forma correta então eu digo que está tendo uma fuga um diodo com fuga isso aqui e isso realmente representa um diodo com defeito porque essa relação tinha que ser maior como a gente viu tinha que ser pelo menos 1000 para 1 exemplo prático se agora eu não estou usando um multímetro ou desculpa eu não estou usando um homímetro eu vou usar um multímetro aqui para poder fazer o seguinte eu quero medir a tensão no diodo aqui então eu vou colocar uma ponta de prova aqui no lado do anodo a outra ponta de prova aqui no lado do catodo que está ligado direto no terra então geralmente uma das pontas do meu multímetro vai aqui no terra que é a minha tensão zero de referência e aí eu vou medir a tensão e a tensão lá no meu multímetro apontou 5 volts aqui então eu tenho 5 volts no meu diodo e a bateria que está alimentando esse circuito é de 5 volts isso aqui é um indicativo de que esse diodo ele está aberto em curto circuito considerando que isso aqui é um defeito eu não estava esperando isso normalmente eu esperaria uma tensão é aproximadamente 0,7 volts eu estou medindo 5 esse diodo está em curto não ele não está se ele estivesse em curto eu estaria medindo algo aí como 0 volts nenhuma diferença de potencial mas eu estou medindo 5 então nesse caso eu consigo concluir que o meu circuito o meu diodo para ser mais preciso ele sim está com defeito ele está aberto ok então aqui são algumas algumas técnicas alguns indicativos que a gente tem para sabermos se um diodo está funcionando bem ou não a gente vai ver um pouco mais para frente o que é isso mas aqui eu tenho uma fonte de corrente alternada eu tenho um transformador eu tenho uma tomada central no secundário desse transformador essas aqui são coisas que eu acredito que vocês viram em eletricidade 2 e aqui eu tenho dois diodos sendo utilizados e eu tenho uma carga aqui que é esse resistor de 68 o que acontece se queimar esses diodos aqui se os diodos queimarem o que acontece bom se eles estiverem queimados então eu vou considerar que o circuito vai estar aberto nesses pontos aqui logo na carga eu não vou observar uma corrente passando então é como se eu tivesse uma chave aqui e uma chave que ambas as chaves estivessem abertas então eu não vou ter corrente nessa carga em momento nenhum certo que é o que a gente está dizendo aqui corrente cai para zero não vai ter tensão na carga por consequência uma última observação que a gente vai fazer nessa videoaula é numa análise de um circuito a gente tem componentes que são que vão ter variáveis independentes associadas e também variáveis que são dependentes as variáveis independentes são aquelas que são inerentes ao elemento que está lá no nosso circuito e que elas não vão mudar dependendo da configuração do circuito dependendo de quem está ligado em quem enquanto que as variáveis dependentes são aquelas que vão sim mudar dependendo do contexto dependendo de como as ligações foram feitas no circuito então por exemplo em uma fonte de alimentação a atenção dessa fonte é considerada uma variável independente nessa nossa análise que as malhas com resistências então eu tenho resistores os resistores eles vão ter a resistência deles que vão ser aquelas independentes de como aquele circuito está ligado é um resistor de 1 kOhm não vai ter 500 Ohm dependendo de como eu usar ele então isso é o que eu estou chamando de variável independente enquanto que variáveis dependentes são tensão em resistores corrente em resistores a potência dissipada em resistores aí sim tudo isso depende de como esse resistor está ligado no circuito uma mudança na variável independente pode ou não alterar variáveis dependentes então vamos visualizar um exemplo na nossa cabeça eu tenho uma fonte de alimentação de 10 volts aplicada em um diodo em série com uma resistência de carga de 1 kOhm então é bem naquele exemplo que a gente usou para poder calcular corrente tensão potência usando a primeira segunda e terceira aproximação a gente está naquele mesmo cenário na segunda aproximação de um diodo existem três variáveis independentes é a tensão da fonte é 10 volts é a resistência da carga é 1 kOhm tudo isso independente de como o circuito está interligado e a tensão do diodo que é 0,7 volt eu estou considerando aqui a segunda aproximação e a gente está assumindo também que a gente está utilizando o diodo de silício e eu tenho cinco variáveis dependentes que vão justamente depender de como o circuito está interligado então a tensão na carga corrente na carga potência na carga potência no diodo e a potência total que está sendo drenada da bateria tudo isso são variáveis dependentes certo e aí só para a gente ver como é que uma coisa pode ou não influenciar na outra vamos considerar aqui um primeiro exemplo vamos supor que a tensão na fonte aumentou 10% então ela sai de 10 volts para 11 volts qual é a resposta para cada variável dependente elas aumentam diminuem ou não mudam então vamos pensar um pouquinho opa desculpa na segunda aproximação a gente sabe que o diodo tem uma queda de 0,7 volts no caso do diodo de silício se a tensão da fonte aumenta a queda do diodo continua sendo 0,7 volts então se eu antes para descobrir a tensão sobre o resistor eu estava fazendo 10 volts menos 0,7 volts com o aumento da tensão da bateria eu passo a ter 11 volts menos os mesmos 0,7 volts com isso eu vou ter que sobre o meu resistor agora eu não tenho mais 9,3 volts mas eu tenho 10,3 volts e nesse caso essa tensão na carga aumentou o aumento nessa tensão na carga faz com que a corrente na carga aumente isso aí é a lei ou já que a resistência da carga continuou a mesma é uma variável independente e a potência na carga também aumenta porque a potência vai ser o produto da tensão na carga pela corrente que está passando pela carga certo? e tudo isso faz com que esse aumento na potência da carga influencie na potência total do meu circuito então como é que fica essa tabela aqui? quando a tensão na minha fonte aumentou aqui em 10% a tensão na carga aumentou a corrente na carga aumentou a potência no diodo aumentou certo? a potência na carga aqui aumentou também a potência total aumentou tá certo? quando eu diminuo a resistência da carga em 10% o que aconteceria com essas variáveis aqui? essa vai ficar para vocês pensarem fica como um pequeno exercício e vocês podem encaminhar dúvidas tá certo? e quando a tensão do diodo ela aumenta vamos considerar que houve um aumento de 10% aqui nessa tensão do diodo o que acontece? a resposta já está dada aqui certo? a gente coloca aqui mas o cálculo disso e a lógica por trás disso a gente deixa para vocês qualquer coisa manda dúvida para a gente a gente discute uma segunda tarefinha que eu queria passar para vocês também como exercício informal é procuram na internet folhas de dados data sheets de diodos retificadores para tentar observar aqueles valores relevantes como a corrente máxima direta a potência máxima dissipada esse tipo de coisa vocês podem considerar aqui diodos por exemplo N346 N4001 1N4148 são exemplos que vocês podem usar para tentar identificar as folhas de dados e tentar localizar esses valores que a gente tem que prestar bem atenção na hora que a gente está fazendo os nossos projetos e as nossas análises e com isso a gente encerra essa videoaula a gente vai continuar falando de diodos nas próximas videoaulas para vocês bons estudos até a próxima tchau 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 tchau